O vosso software seria capaz de prever, por exemplo, avarias, problemas de qualidade para os vossos clientes, se pensarmos em antecipar o que são tendências ao nível do lançamento de produtos, pensarmos, por exemplo, também em avaliar o potencial impacto de uma campanha promocional, uma campanha de marketing. Portanto, tudo isto é fazível com o recurso da ferramenta de data analítica. Era de alguma forma isto que eu gostava de mostrar, ou dar aqui algumas luzes do que poderão ser eventuais aplicações deste tipo de ferramentas. Portanto, pensam nestas situações. Claro que é meio industrial, as aplicações são um bocadinho diferentes do que são os serviços, estamos a falar da manutenção, estamos a falar da qualidade, vamos já mostrar mais à frente, mas pensem nisto como potenciais aplicações do que vamos ver à frente. Portanto, eu acredito que neste contexto as organizações ainda experienciam um grande gap, e no sentido em que, de alguma forma, algumas já vão percebendo o potencial que este tipo de ferramentas pode ter no apoio à tomada da decisão, mas, ou porque ainda não vão recolhendo os dados com a cadência necessária, ou porque ainda não têm pessoas pessoal com competências ao nível data analítica, portanto, ainda há aqui um percurso de facto a percorrer, passa a abundância, no sentido de tirar partido destas ferramentas. É de alguma forma isto que eu vou tentar desmistificar de alguma forma e tentar dar algumas luzes do que é que poderá um data analítico estar a fazer no futuro. Portanto, e as dimensões que este chavão, que é data analítica, comportam-se aos seguintes. Portanto, podemos estar a falar do analytics prescritivo, preditivo e descritivo. Portanto, quando estamos a falar do prescritivo, em geral estamos a tentar perceber o que é que deveremos fazer. E, habitualmente, as aplicações vêm muito dos modelos de otimização. Portanto, aquilo que falamos na última trade talk, eu diria que encaixa perfeitamente aqui na dimensão, no pilar do que é o prescriptive analytics. Portanto, por exemplo, no scheduling, na gestão de inventário, portanto, tudo isso poderia ser aqui acomodado nesta primeira dimensão. Depois temos o predictive, e esta, como vos disse, vai ser aquela sobre a qual eu vou desenvolver um bocadinho mais. Portanto, e no predictive, o que é que estamos à procura? De tentar perceber o que é que poderá acontecer. Portanto, à luz do que é o histórico dos nossos dados, o que é o histórico dos dados que nós podemos recolher, que tipo de ensaques nós podemos recolher sobre o que poderá ser o futuro. É poderá-nos estar a falar, por exemplo, da estimativa da procura. O que é que poderá ser a procura de determinado produto em determinado instante, dadas as características desse mesmo produto. Portanto, isto poderá ser uma das questões. Quando falamos de manutenção preditiva, estamos também, ou podemos estar a falar também desta mesma dimensão. Portanto, à luz do que é um histórico operativo, por exemplo, de determinada ferramenta, o número de horas que tem vindo a trabalhar, qual é o tipo de produto que está a operar. Portanto, nós podemos tentar antecipar o que será uma anomalia dessa mesma máquina de ferramenta. Portanto, isto tudo no domínio do predictive. E, finalmente, isto não é para hora de importância, mas focar então no descriptive. Eu diria que o descriptive é talvez aquele que as organizações já têm mais estabelecido. Portanto, tentar perceber o que é que aconteceu. Não há de perceber, de alguma forma, pode ser explicar, mas ter uma visão mais retrospectiva e tentar encontrar algumas questões pertinentes que possam, naturalmente, suportar a tomada de decisão no futuro. Pronto, e aqui estamos todos os dashboards, portanto, até o próprio EVC, que dá uma forma, nós estamos vindo a dedicar algum tempo no NIS, são chamados aqui no descriptive. Pronto, isto é, sim, a grande big picture. Portanto, estes são os três pilares do data analytics. Quando falamos, habitualmente, por exemplo, do machine learning neste contexto, em geral estaríamos a falar do predictive analytics também. Ok? Portanto, mais ou menos em motivando a gente de motivação. Se pensarmos numa indústria, qualquer uma destas dimensões, ou eu diria todas, são aplicáveis nos diversos domínios da cadeia de valor. De downstream a upstream, portanto, se pensarmos, lá está, já vos dizia há pouco, previsão de procura, de alguma forma a otimização e até a própria, adotar a organização de ferramentas de customização, etc. Tudo isso pode ser data-driven, portanto, pode também aqui beber de todas estas ferramentas que passarão a ver. Portanto, ali está uma componente mais prescriptive, portanto, a minimização de curso, a otimização do uso de recursos, portanto, nos mais diversos aulas da cadeia, de facto, podemos ter aqui o data analytics. Portanto, tentar prever qual seria a qualidade esperada, dada as diferentes características operativas. Saber que, por exemplo, quando é o operador A operar determinada máquina, há uma maior propensão para ter qualidade, o que eventualmente quando temos um operador B. Estes são exemplos simples, mas acho que este tipo de exemplos, se você acaba o professor um bocadinho, qual poderá ser o potencial. Portanto, ali, também numa ótica um bocadinho mais de otimização, a gestão de inventário, a própria otimização dos níveis de serviço, é também algo que pode ser aqui chamado. Portanto, lá está, só darmos conta da cadeia de valor, as decisões suportadas em dados, de facto, acrescentam um valor, eu diria, muito grande, faça o que é a nossa dinâmica atual, a nossa infraestrutura atual até em Portugal. Portanto, e aqui resolvi elencar algumas aplicações práticas para, mais uma vez, enfatizar o potencial das ferramentas. Portanto, aqui já falava um pouquinho, portanto, a manutenção preventiva. Portanto, no sentido de eliminar avarias, portanto, a redução de falhas, a otimização dos próprios recursos e do lifetime dos recursos, a redução da exposição ao risco, eu eventualmente saber que, sei lá, até na própria gestão da carteira de risco, investimento financeiro, o que seja, portanto, se eu tiver um modelo preditivo que não consegue dar alguma indicação do nível de propensão para, ou em sucesso, até nem diria o sucesso, mas para o envolvimento de determinada solução financeira, portanto, poderia servir para a minha gestão de carteira de risco, portanto. Mais, o nível de serviço, a gestão e a otimização dos recursos de operação, aqui, mais um bocadinho relacionado também com as questões financeiras, portanto, a otimização do workflow, aqui o prescriptive, aqui o compliance activity, portanto, as questões relacionadas com validação, também há aqui um bocadinho de otimização que pode ser, portanto, mas pensarmos, por exemplo, também, aqui é um bocadinho alinhado, portanto, a manutenção, a gestão de consumos, depois, ao nível da qualidade, portanto, o apoio à gestão da inspeção, portanto, habitualmente as organizações ainda se regem, ou a gestão da qualidade ainda se rege muito pelos meios de inspeção, e, eventualmente, nós temos políticas de inspeção diferentes, tendo em conta a propensão para a falha de determinado produto, se calhar é um produto cujo modelo de... desculpa, cujo modelo de inspeção poderá ser muito mais adaptado, ou deverá ser muito mais adaptado do que um outro, portanto, tudo isto bebendo do risco associado a cada dinâmica operativa, e depois, há um outro nível também, mas, por exemplo, a questão da satisfação do cliente, pronto, e, portanto, estão alguns exemplos, não estou a ser nada concreto, mas depois acho que no exemplo de vocês vão acabar por perceber o que é que estamos aqui a falar, concretamente nos modelos positivos, mas não posso falar de a deitar na letra que tem que sem falar da indústria 4.0, assim, em jeito de, vá, de complemento, mas dizer o quê? Portanto, se a análise de dados é uma das dimensões, é um dos pilares da indústria 4.0, também bebe dos restantes pilares, portanto, eu não posso falar de analytics, numa indústria em geral, se não estiver a beber, por exemplo, dos dados recolhidos a partir de sensores, portanto, há aqui uma dinâmica, de alguma forma, entre os diferentes elos, ou as diferentes dimensões do que a indústria 4.0. Portanto, e nós, no projeto NISI, quando abraçamos este projeto, alguma forma, a nossa ambição era pegar eventualmente dados de sensores de uma determinada organização que nos permitissem, de alguma forma, ou tipo, aplicar as técnicas mais avançadas neste contexto. Acabou por não ser exatamente aquilo que nós tínhamos em mãos, porque nem todas as organizações em Portugal, infelizmente, têm, ou pouquíssimas são as que têm, mas pronto, é o que experimentamos neste momento. Pronto, falando um bocadinho de indústria, mas, de facto, eu já dizia, o Data Analytics está presente em diferentes setores, portanto, e aqui resolvo elencar alguns, portanto, no e-commerce é já uma ferramenta muito popular, ou qualquer uma das dimensões, prescriptive, predictive e descriptive, são muito utilizadas. Portanto, por exemplo, identificando potenciais consumidores, identificando potenciais clientes target para uma determinada mensagem pop-up, para um determinado anúncio, portanto, tudo isto pode beber das ferramentas analisadas. O benefacto já falamos, portanto, na banca a proteção de fraude, é uma das questões muito pertinentes e muito trabalhadas. Aliás, por acaso, não tem aqui, mas a banca, em paralelo com as telecomunicações, foram um dos setores pioneiros na noção deste tipo de ferramentas. As telecomunicações em particular, precisamente, na questão da detecção de fraudes e até mesmo, agora, já mais recentemente, na gestão das redes, eventualmente, por exemplo, na detecção do abandono. Portanto, se terminar a duelo de uma cadeia, vamos pensar que eu tenho a minha família, naturalmente, a minha família faz parte da minha rede social, vamos dizer assim, se o meu marido, eventualmente, abandona, sei lá, a nós, há uma grande propreensão para eu abandonar. Portanto, há um trabalho muito forte com as telecomunicações, que a indústria tem feito já neste contexto. Portanto, na saúde, não sabemos se no futuro nós vamos ter o papel tradicional do que é o médico, mas, eventualmente, o médico mais volutizado é que tem, sei lá, um sistema de recomendação acoplado, um sistema perditivo também, portanto, mas já há algum trabalho também na área da saúde, até ao nível da modulação de procura, portanto, a previsão de picos de determinado das doenças, etc., até para a gestão de recursos humanos. Portanto, ao nível da logística também, agora, naturalmente, com a questão dos dados de GPS, o próprio posicionamento, a navegação inteligente, portanto, há um trabalho também muito forte nesta área. E, pronto, ao nível financeiro, pronto, já falei um bocadinho da questão da gestão do risco, mas, quando estamos a falar, o próprio CRM, o Customer Relationship Management, no setor financeiro, é algo também que desempenha um papel muito preponderante. Por exemplo, segmentação de clientes, portanto, até mesmo a se estreia, poderia ter um modelo, não sei se tem, poderia ter um modelo de segmentação de clientes, no sentido de, depois, dar uma forma de customizar a relação com os clientes, portanto, por exemplo, o nível de envolvimento com a organização, ou não. Portanto, esta é também uma dimensão abarcada pelo Data Analytics. Sendo-se motivados para adotar uma ferramenta deste tipo, para você até perceber de que forma é que, então, isto poderá funcionar. Portanto, em termos, agora você, não muito técnica, mas um bocadinho mais típica, portanto, se falarmos em termos de tudo aquilo que eu aqui respondo, eu vou focar um bocadinho naquilo que são as ferramentas de Data Mining, portanto, dentro do Data Analytics, em particular, o Data Mining, portanto, vamos afogir um bocadinho àquilo que é a dimensão prescriptive. Portanto, o Data Mining abarca duas dimensões essenciais, portanto, o Predictive e o Descriptive. Portanto, enquanto estamos a falar de modelos descritivos, essencialmente temos dois grandes grupos. Portanto, os modelos de Plustering e os modelos de Plustering, segundo a Pronomírica, chegarão. Portanto, vamos construir clusters, vamos construir grupos de entidades mais ou menos similares entre cada um dos elementos. Portanto, aqui, uma aplicação muito característica é, de facto, a segmentação de clientes. Portanto, eu vou segmentar, vou agrupar os clientes, dadas as suas características, a partir de cada grupo terei clientes mais ou menos similares entre elas. Mas estou a falar de clientes, mas poderia estar, por exemplo, a falar de áreas funcionais, de uma organização. Portanto, eventualmente, também, sei lá, agora, pensando um bocadinho no caso da Cistrei, do piloto que tínhamos com a Cistrei, portanto, numa área departamental, por exemplo, dos Trozan e Tursan, se calhar poderão estar no mesmo grupo quando comparados, sei lá, com uma outra área qualquer cujo desempenho operacional é muito diferente. Portanto, aqui estamos a falar de agrupar entidades, sejam elas de que natureza for. Ok? Depois, a associação. Portanto, depois há algoritmos naturalmente especializados e vários algoritmos, não é? A literatura é muito vasta, mas respeito aos algoritmos que visam cada um destes, destas técnicas que eu aqui refiro, não é? Mas, pronto, na essência é isto. Portanto, vamos tentar agrupar os objetos. Acho que isto é mais ou menos simples e até alguns de vocês poderão dar-se que acordar com isto até na estatística, ou quase sempre. Pronto, avançando então para a associação. O que é que aqui é a associação? Portanto, o exemplo mais popular, vamos dizer, da realização dos algoritmos da associação são as regras da associação aplicadas aos capazes de compra. A partir de todas nós vamos ao supermercado, ou não é casa dos pais, mas se calhar vão comprar algumas visitas. Portanto, e os supermercados estão ou não foram a monitorizar o que é que nós compramos em conjunto. Portanto, eventualmente, vamos supor, um dos exemplos clássicos, não digo, um dos exemplos curiosos que eu tentei na Sona enquanto também em tempos com eles, aprendia-se com o facto de quem comprava, não sei se estão a recordar o que são aquelas boinasinhas dos idosos, vamos dizer, as boinasinhas dos idosos, eu não sei se tem um nome específico, mas comprava também comida para animal, para animal de estimação. Portanto, dá uma forma, isto foi um exemplo curioso que eu encontrei. Portanto, à partir da indicação que serão idosos, que dá uma forma, eu tenho uma vida, vou dizer, relativamente solitária, pode ter ou não, mas tem um animal de estimação, não é, que nos faz companhia. Portanto, são este tipo de situações que nós procuramos. Não, eventualmente, aquelas que são muito, pá, iria desde logo adivinhar coisas, mas é assim, por exemplo, quem compra amendoins, compra sabido, se calhar isto já é algo, quase de senso comum, portanto, eu diria. É encontrar fotos com relações entre coisas que há a partir da... Com ocorrências, exatamente. Nem que se... O que é? Os morangos e o chantilly. Portanto, é assim, há aqui uma questão que eu devo enfatizar, que é o seguinte, nem sempre as regras de associação assumem correlação, são coisas diferentes, porque nós podemos dizer assim, e uma regra que eu várias vezes encontrei é do género, quem compra arroz, compra também massa. Não significa que haja uma correlação, até são produtos substitutos, não é? Mas como são meios de grande consumo, não é? Nós a partir de compramos um e compramos outro, não significa que estejam correlacionados. Portanto, algum perigo na interpretação deste tipo de associações. é um exemplo muito conhecido, que há estudos, não é? Dos servórios, dos índios, das faltas. Não, é do aumento de consumo dos lados com o aumento de assassinatos, acho que eu. É de forma grande a temperatura. Mas aí é uma análise de população, deve ser diferente disto, não é? Porque a correlação é que está, de alguma forma é tentar perceber, de forma é que o aumento de uma se traduz na outra, não é? Aqui há mais concorrências, ocorreu aquilo, também ocorreu aquilo. Ok? Mas, pronto. Não, um dos exemplos que eu vou lá, isto acho que foi na Taser, ou já uns anos atrás, que era, quem comprava fraldas, também comprava cervejas. E depois, de lá fora, tenta perceber, eram os pais, final de semana, os pais homens. Final de semana, a outra criança vão ficar em casa, tenta comprar cerveja, e o basteiro, ou se está aqui, pronto, comprava lá as fraldas que tinha de ser, não é? Portanto, há de facto algumas aplicações. Isto é o exemplo mais clássico, mas naturalmente a aplicação das regras da associação pode ter outro tipo de valor. Se nós pensarmos em situações de confronto, por exemplo, numa unidade fabril, por exemplo, se cruzarmos as não conformidades, eventualmente com quem é o operador, qual foi a máquina, qual foi o turno, portanto, também podemos aí identificar alguns produtos interessantes. Portanto, eventualmente, as não conformidades acontecem sempre com o operador X, na máquina Y, no turno Z. Pronto, tudo isto podem ser questões também pertinentes e eventualmente a ser estudadas para vós, ou eventualmente pelos vossos clientes. Pronto, isto é a dimensão descritiva, portanto, olhar para o histórico e tentar perceber o que é que ali se passa. Depois, temos então a dimensão preditiva, e não a dimensão preditiva, como o próprio nome indica, estamos a tentar prever o que poderá acontecer. Pronto, então, essencialmente, vou começar por estes dois grupos, por oposição. Temos a classificação e a regressão. Portanto, na classificação, o que é que nós temos? Temos diferentes classes. Há pouco falámos de abandono. Por exemplo, o cliente vai abandonar essa estreita ou não vai abandonar essa estreita, vamos supor. Portanto, aí estamos perante um problema de classificação, porque temos apenas duas classes, abandona ou não abandona. Portanto, não significa que sejam sempre binárias, sim ou não, podemos também ter problemas multi-classes, ok? Vamos dizer, agora tentar assim arranjar-o rapidamente. Ok, por exemplo, eu tenho uma oferta promocional e o cliente poderá comprar entre três produtos, tentar perceber qual é que terá maior aceitação por parte do mercado. Poderíamos estar a tentar prever se o cliente comprará A, B ou C, ok? Portanto, multi-classes. Portanto, como é que isto é? Claro que eu vou explicar de tudo isso, mas a ideia é, eu tenho um conjunto de dados históricos e como faz a história e construo um modelo que me vai servir para prever no futuro. Porquê? Ok, eu já percebi que houve um determinante cliente, isto aí que abandonou. Mas o que me interessa agora é, perante clientes que eu já tenho estabelecidos, não é? Então dá para perceber se eles virão abandonar ou não, dado, por exemplo, a dinâmica relacional com a organização. Pronto, isto depois há que identificar quais são as variáveis que podem impactar este fenómeno, não é? Pronto, isso é outra questão, mas já lá vamos. Pronto, classificação. Temos as classes. Regressão. O que é que é a grande diferença? Em termos de uma relação muito similar, a única questão é, a nossa variável a prever, portanto, enquanto que na classificação que estávamos a prever era uma classe, não é binária ou não, aqui estamos a prever uma variável numérica. Portanto, um grande problema, aliás, um grande contexto da ligação disto são, de facto, a previsão da procura. Previsão de venda. Procura não, orientariamente são vendas, não é? Mas vamos dizer, o tratamento da procura. Por exemplo, então tivemos um projeto com a Parfois, qual era a ideia? É tentar perceber para a nova coleção, portanto, para os produtos que eles estavam a desenhar, qual era a propensa, qual era a potencial procura. Com base em quê? No que são o histórico de vendas dos produtos que eles transacionaram. Quais são aí os elementos que, de alguma forma, estão relacionados? Eventualmente, por exemplo, a cor, não é? Que a partida poderá, por exemplo, o quão vendido era um determinado produto, sei lá, amarela as bolinhas para rosa, não é? Pode ser, pode dar alguma ideia do que poderá ser o potencial de vendas no futuro, não é? E claro que vocês me podem dizer, ah, mas, por exemplo, no Fashion há aqui a componente de tendência que tenha um papel importante. E sim, mas nós também podemos tentar acomodar, por exemplo, num projeto que eu estive, então, em mãos, o que é que nós tentamos fazer foi capturar o que eram as tendências a partir de blogs relacionados com a moda, etc. No sentido de dar um peso maior, por exemplo, a essas cores que estariam em voga naquela altura. Portanto, aqui a componente de redução lá. Prever variáveis numéricas, ok? E, finalmente, falar um bocadinho de detecção de anomalias. Detecção de anomalias é uma dimensão muito interessante, principalmente quando estamos a falar de data strings. Por exemplo, nos problemas de manutenção preventiva, eu diria que este quadrante é daqueles que desempenham um papel mais importante. Portanto, se nós vamos monitorizando, por exemplo, a temperatura a que determinada máquina-ferramenta tem vindo a operar. Ok? Se vamos monitorizando a pressão que a exercício é exercida em determinado ponto. Portanto, nós podemos, rapidamente, perceber que há ali um ponto anómal que se desvia daquilo que era esperado. Ok? Nós estamos a monitorizar um conjunto de indicadores. O objetivo é antecipar problemas da estrutura. Portanto, a partir deste nível de extensão. Portanto, qual é a ideia? Eu, por exemplo, sei que a estrutura é muito dinâmica, não é? As pontes não são estáticas, não é? É dinâmica e, por exemplo, responde a variações por exemplo de temperatura, não é? Então, eu vou modelar o que deveria acontecer, dado que a temperatura varia. O que deveria acontecer está aqui sinalizado azul. Mas o que, efetivamente, aconteceu? O que está a acontecer? Está preto. Portanto, há aqui algo que causou nenhuma perturbação. Portanto, há aqui a investigar. Estes são os modelos de tensão de anomalias. Portanto, quando estamos a falar de séries temporais, de monitorização de indicadores, em geral, são este tipo de modelos que, de facto, são usados. Ok? Portanto, mas agora eu vou focar, ah, desculpem, só uma abordagem alternativa de classificação. Portanto, aqui classifiquei o predictive and descriptive, mas já poderão ter ouvido falar destas duas denominações. Unsupervised, unsupervised. O que é que temos? Portanto, o que é que é supervisionado? Eu sei, portanto, eu parto de conhecimento já estabelecido. Portanto, eu sei, nos modelos supervisionados, que as únicas classes que poderei ter, por exemplo, no modelo de classificação, é, abandona, não abandona. Na regressão, sei qual foi o meu histórico de vendas. Ok? Portanto, eu vou treinar um modelo à luz de algo que eu conheço. Por oposição. Tenho usando supervisor em que eu tenho o quê? Reparem, plustering. Eu estou a segmentar clientes, mas não tenho nenhuma base estabelecida. Portanto, o modelo vai olhar para os dados e vai trabalhá-los sem qualquer pré-conhecimento. Vamos pensar assim. Ok? A associação é a mesma coisa e a tensão de anomalias também. Portanto, são ali arrumadados no unsupervised. Portanto, são outras formas de denominação ou de separação deste tipo de modelos. Portanto, acho que conseguiram perceber. Isto que eu estive a tentar descrever foi muito detalhada, muito chata, mais ou menos. Portanto, este teve também no sentido de sarro-apetite, não é? Pois, se precisarem de mais, eu posso vos passar os meus slides. Estão a brincar. Os slides não estes, das aulas, que são mais formatos. Estão a brincar. Então, muito bem. Percebido isto, agora importa perceber um bocadinho de que forma é que isto é, então, integrado no projeto de análise de dados. Portanto, não há projeto de análise de dados sem um conhecimento profundo de qual é o negócio, de qual é o contexto no qual os projetos são desenvolvidos. Esta é, de facto, a primeira fase, aquilo que eu estou a espelhar neste círculo. Portanto, inicialmente é importante identificar qual é o problema. Portanto, às vezes falam de machine learning, de análise de dados como uma caixa mágica, não é? Como vai dar a solução para tudo. Ok, mas o que é isso tudo? Nós temos de ter um problema em mãos. Portanto, é isto que eu gostava de destacar em particular. Portanto, nós temos que, ou em geral, as organizações têm um problema que visa ser respondido com determinada abordagem analítica, não é? Mas, esse problema deve ser formulado. Essa questão de investigação ou de desenvolvimento deve ser explorada. Depois, naturalmente, vem a fase de preparação dos dados. Eu não posso aplicar um determinado algoritmo sem que os dados estejam no formato necessário para tal. lidar com missível, valores em falta, com altulares. Portanto, tudo isto é algo que aqui é feito nesta fase. Depois, uma análise exploratória dos dados. Portanto, para ganharmos mais sensibilidade ao problema, portanto, não podemos pegar os dados sem os conhecer. Às tantas, e nas aulas, eu costumo apresentar, eu não sei se vocês acharam com estes exemplos, mas acho que ajudam. Portanto, um exemplo que eu costumo apresentar que é o seguinte. Isto para satilizar. Por estatístico, o que fez foi, pegou nas vendas ao longo do tempo e ordenou, vamos dizer, por ordem crescente. E atribuiu um ID de acordo com, após essa ordenação. Então, eu tenho o ID e tenho um conjunto de outras variáveis e tenho a minha variável de output. Eu quero prever as vendas. Passou o data, aceita alguém e alguém, ok, com um software qualquer, construiu um modelo preditivo e diz, epá, esta variável que eu não sei o que é, tem um poder preditivo incrível. Era essa variável ID. Ok, mas então, que insight isso dá, não é? Portanto, temos que perceber, de facto, o que é que estamos em mãos. Estou a satilizar com o ID, mas reparem, se não formos conhecedores e o que temos em mãos, estamos, de facto, a cruzar questões variáveis que não fazem qualquer sentido. Portanto, diziam a exploração dos dados, depois transformar, tem um bocadinho de relação com a preparação dos dados. Construímos o modelo em si, portanto, da classificação, regressamos todos aqueles que eu falava. Há alguém que deve validar o modelo, habitualmente, portanto, tem o Data Analyst, mas, em geral, traz também alguém do negócio para validar os resultados obtidos, depois a aplicação do modelo e, naturalmente, a monitorização ao longo do tempo. Portanto, este é um ciclo que continuadamente deve ser executado, não é? Portanto, só para vos deixar o nome, este é um framework CRISP-DM, The Cross Industry Process. Portanto, este é um framework que, de alguma forma, se espalha quais deverão ser as diferentes fases para desenvolvimento do projeto de análise de dados. Portanto, todas elas devem ser, de alguma forma, atendidas e nenhuma delas deve ser discordante, não é? Portanto, e vai de acordo com o que eu já dizia, o business understanding, a compreensão dos dados, a preparação, a modulação, a redução e depois a colocação em parte. Muito bem. E agora, então, um foco maior um bocadinho nos modelos preditivos. Então, o que é que é isto de modelos preditivos? Lá está, quer a classificação, quer a regressão, eu estou a tentar prever algo que num momento desconheço, não é? Então, mas vão-me socorrer sempre de dados históricos. À partida, eu tenho o texto histórico que me permita estabelecer a relação entre o que nós chamamos de variável dependente, ou seja, o que eu quero prever, e as variáveis independentes. O que é que são as variáveis independentes? Aquelas que, à partida, impactam essa variável dependente. Por exemplo, previsão de vendas de produto, o que eu dizia a cor, se o cliente vai abandonar, por exemplo, o nível de consumo nos últimos meses, ok? Portanto, a variável dependente, a variável independente. Portanto, sempre tendo essa história de dados, aplico um modelo preditivo, uma técnica preditiva, e tenho construído um modelo. Esse modelo, já vou dar alguns exemplos, portanto, uma caixinha, uma caixa negra, que perante novos dados, ou seja, perante um artigo novo de modo cor X, vai prever qual é o potencial de vendas. Isto é lógico, ok? É muito simples de perceber. Pronto, e há a volta disto que nós andamos, quando estamos a falar da previsão. Claro, com técnicas mais ou menos sofisticadas, com métodos de avaliação mais ou menos sofisticados, uma essência é isto. Está bem? Pronto, e agora vou só a expressa de uma forma muito ligeira, para que também percebam o que é que pode ser um algoritmo em si. Quando estamos a falar, então, de previsão, nomeadamente, por exemplo, de classificação, podemos recorrer ao algoritmo que são as árvores de decisão. As árvores de decisão, de uma forma muito ligeira, o que é que fazem? Não sei se alguém se lembra do jogo quem é quem? Pronto, é assim, um clássico quase para todos, não é? Portanto, o quem é quem? O que é que nós fazíamos? Tínhamos um conjunto de opções, não é? Colocávamos uma questão no sentido de discriminar, no sentido de eliminar algumas das, vamos dizer, observações. algumas das cartas, não é? Portanto, o que faz a decisão é exatamente isto. Vamos supor que eu tenho um nó no qual tenho todas as minhas observações históricas. O histórico, mais uma vez, por exemplo, as características de um produto e as suas vendas. E faço uma questão, ou seja, seleciono um atributo, uma variável, que me vai permitir discriminar. Vai vender muito, vai vender pouco. Por exemplo, estava eu a dizer a cor. Vamos assumir que a cor é a variável que tem maior poder discriminativo. Então, viria aqui, por exemplo, cor vermelho. Vai para aqui. Cor verde, vai para ali. Portanto, iria, no fundo, dividir. Agora, essas variáveis que são escolhidas, naturalmente, são a função do poder discriminatório da variável, não é? Se eu tiver uma variável, uma única, que me permite discriminar tudo. Ou seja, vamos supor, é um problema comum de classificação. A maneira comum comum. E vamos por uma história que indica que a cor vermelha vende pouco, que a cor verde vende muitíssimo. Então, a cor é uma variável preditiva perfeita. Discrimina totalmente. Quando de um lado uma coisa, do outro lado a outra. Claro que, em problemas reais, isto é muito difícil. Nós temos uma variável que discrimine totalmente. Por isso é que as aves são mais complexas. Eventualmente, entram aqui outras variáveis para podermos, então, segmentar o nosso certo sexo. E isto, eu, no fim, tenho uma área de decisão que me vai mapeando cada variável à resolução do valor das suas variáveis independentes. Conseguem, então, acompanhar? Pronto, é simples, não? Pronto, é isto. Portanto, isto poderia ser este modelo. Portanto, eu montei uma área de decisão. Agora, vem aqui um novo produto, eu vou aplicar essa área de decisão e vou tirar aqui, ok, a vermelha o EFF. E tenho a minha previsão. Tão simples quanto isto, está bem? Claro, depois, a escolha da variável, isto eu estou a explicar de uma forma assim muito alto nível. Há várias métricas, pronto, umas mais complexas, outras menos. Mas, aí, sem seguidas. Portanto, uma área de decisão. Uma técnica razoável, rápida e com os resultados não são, de facto, relativamente, não são muito maus, não é? Mas, tendo uma área, e se tivéssemos muitas? Isto estamos a falar de Random Forest. É uma técnica que costumo usar e os projetos vão ser extremamente bem. Portanto, os Random Forest, o que é que são? Na função, uma fusão de várias árvores de decisão. Portanto, eu construí uma árvore de decisão, construí outra árvore de decisão. Mas perguntam. Ah, mas então a árvore deve ser a mesma, se eu parto dos mesmos dados? A questão é essa. E eu parto de dados diferentes. Portanto, faço um plano de amostragem, portanto, eventualmente aqui trabalho com 100 observações, aqui com 100 observações, mas diferentes destas. Ok? No fundo, vou fazer a amostragem. Pronto. E para além disso, ainda aqui outra questão. Portanto, eu filtro, por exemplo, quando uso Random Forest, digo, só pode, para montar esta árvore, só pode considerar, por exemplo, três variáveis. Ou seja, aqui eu posso estar a usar três, e aqui posso usar outras três quaisquer. Ou seja, as árvores vão ser sempre diferentes. Então, no fundo, qual é o racional por trás desta técnica? É que a diversidade ajuda a ganhar números de qualidade. Portanto, quando eu vou fazer a fusão, o que é a fusão? Portanto, uma determinada instância aqui foi prevista como verde. Aqui foi prevista como verde. E numa outra foi prevista como vermelho. Se a maioria é verde, vou classificar como verde. Ok? Portanto, é o voto pela maioria. Isto é o que as Random Forests fazem. Portanto, sem dúvida, é técnica com que eu tenho melhores experiências. Portanto, em termos de qualidade, é de facto bastante boa, é muito rápido. E, em geral, naturalmente o dataset, mas funciona muito bem. Ok? Podia não deixar de ser uma fusão daquilo tão simples como é partir os dados em diferentes bocadinhos, alguns do que é um determinado atributo. Está bem? Compreendeu? É uma questão. Não é? Grato. Falando assim muito também, agora mais rápido, se calhar, sobre suporte vetor machinos. Poderão já ter ouvido falar. O que é que é o suporte vetor machinos? Uma técnica totalmente alternativa àquelas duas que vimos agora. E o que é que fazem? Imaginem que nós queremos então diferenciar os clientes que vão a mandar dos clientes que não vão a mandar. Ou uma máquina que vai a variar ou não vai a variar. Ok? E, se representar isto, para efeitos simplistas, se representar as variáveis predictivas em duas dimensões, estes quadradinhos representam máquinas que a variaram e as outras que não a variaram. Vamos dizer por hipótese. isto não é separável com um plano, um plano, pensem em um plano, não é? Com uma linha. Algumas dimensões com uma linha. Não é separável, não é? Só com este ciclo. Portanto, o que é que o algoritmo faz? De alguma forma transforma este data set inicial, este espaço dimensional inicial, num espaço dimensional de ordem superior. Portanto, é uma transformação, vamos dizer assim, vou simplificar. É uma transformação que é feita. E, após essa transformação, o meu algoritmo já passa a ser separável. Reparem agora, a três dimensões, vamos dizer assim, já consigo, com este hiperplano, separar as máquinas que a variaram e as que não a variaram. Isto é o que faz o suporte do veitor Machines. Ok? Vai andar a procura deste hiperplano. Enquanto lá neste hiperplano, consegue discriminar. Ok, aquelas vão a variar, aquelas não vão a variar. Certo? Pronto, há aqui umas transformações, uns kernels. Portanto, isto não é, matematicamente, é bem mais sofisticado do que as árvores de exame. São algo difíceis de treinar. Porquê? Portanto, não estou a falar assim com muito detalhe, mas todas estas técnicas têm alguns parâmetros de input, não é? Que são optimizáveis. Eu, eventualmente, como árvores de exame, com determinado parâmetro, posso ter uma capacidade preditiva bastante baixa, mas se otimizar o parâmetro, ou seja, se for fazendo um túnel, se for fazendo uma afinação, poderei fazer com que caminhar a decisão tenha uma capacidade preditiva muito superior. Isto é o que acontece na exame de decisão, mas ainda é mais crítico, não sei se bem, porque tem muitos mais parâmetros. Ok? Pronto. Mas em termos de output, reparem nisso, é para dar a mesma coisa. E acho que é a última que terá. São os redes neurais. Esta sim, acho que talvez já estou a falar, não é? É uma técnica que surgiu logo fora da cronologia, que é o orçamento cerebral, vamos dizer assim. Então, o que é que temos? Vários nós. E vamos, a gente de simplificação, assumir que cada nó representa uma variável. Uma variável preditiva, ou seja, aquelas que explicam o eventual fenómeno do abandono, não abandono, ou avaria ou não avaria. Ok? Portanto, quando o modelo é treinado, o que é que acontece? Os valores dessas variáveis vão entrar nestes nós e vão alimentar os subsequentes. Como as em quem? Aqui, cada uma destas ligações tem associado um peso. Ok? Portanto, vamos dizer assim, o somatório desses pesos tem que me dar um input para este nó. Este nó vai-se propagar excessivamente na rede. Pronto, e o que é que acontece? Eu depois, como estou a drenar, reparem, eu sei o que efetivamente aconteceu. Eu vou ter aqui um output. Pronto, isto aqui não ajuda muito, não foi a mecanismo que eu vim a trazer. Vamos só assumir como, que é a classificação sim ou não. Ok? A varia ou não avaria. Eu sei que, imaginem, o output está a ser 1, mas na verdade o que aconteceu foi 0. Ou seja, está por ver que a máquina ia avaliar e não avariou. Então, eu tenho que corrigir a minha rede. Corrigir o quê? Em particular os pesos. Portanto, habitualmente nós começamos com peso aleatório. E estes pesos vão sendo afinados por forma a que a nossa rede neuronal tenha um maior desempenho possível. Ok? Portanto, é um processo interativo. Vai e vem. Isto é as redes mais simples. Há outras ainda mais sofisticadas. Mas, pronto, é uma propaganda. Portanto, no fim, é a partir de três pesos afinados por forma a ter um bom módulo predetivo. E é isto. Ok? Mais uma vez. Substitui qualquer outro das técnicas. E tem também muitos parâmetros associados, portanto não é fácil de treinar. Pronto. Mas a questão... Desculpe, mas a questão mantém-se sempre, ao longo do visto, é quais é que são os parâmetros generalizados para as quais nós resultamos? Quais os parâmetros? No limite são todos, não é? Nós podemos otimizar todos. Isso vai complexizar muito a análise. Em termos de tempo é muito mais difícil. Por isso é que eu dizia, é muito mais difícil. No limite, lá está. Tudo que é parâterizado nós podemos otimizar. Habitualmente fazemos... Quer dizer, em termos de investigação eu sou quase obrigada a fazer isso. Claro que depois há algoritmos, se calhar, mais volosos, não é? Que vão só olhar para determinadas combinações. E não para todas, não é? Portanto, no sentido de chegar ao melhor. Mas eu não sei se o Carlos estava a referir-se às parâmetros ou às variáveis, porque também é outra questão. Não, estamos com as variáveis. Às variáveis, tá. Pronto. As variáveis é outra questão. Pronto. Mas é isso. Eu aqui não trouxe slides que respeitem a isso. Mas os próprios algoritmos habitualmente são também unidos, ou há uma complementaridade, há outra análise, que nós chamamos de feature selection. Portanto, nós podemos até alimentar o modelo como manancial de variáveis, porque acreditamos que até algumas não têm grande potencial preditivo. E depois, há algoritmos que vão selecionando aquelas que estão a ter maior desempenho ou não. De uma forma assim muito ligeira, uma abordagem que poderia ser válida. Por exemplo, crio uma random não só com uma variável, que até é um exemplo relativamente distúrbido, não faz sentido, mas pronto. Uma variável, ok? E vejo qual é a performance para essa variável. Corro para outra variável e vejo qual é o desempenho. E no fundo, lá no fim, pego apenas uma variável que mais continua para o desempenho. Portanto, pego essa. Vou combinar essa com todas as outras. Corro tudo outra vez. E vejo então, com duas variáveis, qual é o melhor modelo. E faço isso de uma forma sucessiva, mais ou menos morosa. O processo não é se eu for mais ou menos seletiva, mas pode ser um processo que me conduz ao melhor set de variáveis. Portanto, esta é uma alternativa. Há outras, ok? A literatura também é muito vasta no que diz respeito à seleção de variáveis. Mas sim, é um problema. É um problema válido. Por isso é que a questão de definição de negócio, e não podemos ter alguém que não percebe nada do negócio a tratar estes problemas, porque quem tem sensibilidade do negócio, em geral, consegue identificar estas dimensões. Claro que há questões de correlação, etc., que não é fácil dizer em que é uma variável só aquela. Mas que já sabemos, ok, a idade pesa um bocadinho, o género também, não é? Portanto, há alguma sensibilidade por parte de quem conhece, de facto, o negócio. Eu acredito que sim, está bem? Pronto. E questão de falar, só por, pronto, porque acho que é importante e dá uma forma à tendência, de falar dos modelos ensemble. Portanto, falei-vos da precisão, falei-vos da SVM, falei-vos dos direitos neuronais. Há quem combine tudo isto. Portanto, da mesma forma como eu vos falei, os Random Forest o que faz são combinar o resultado de várias áreas de precisão, os ensemble vão de outra ordem e o que é que fazem? Combinam o resultado de vários algoritmos. Lá está, mais uma vez com o pressuposto de que a diversidade faz com que o desempenho aumente. Eventualmente pelo voto da maioria, ou se estivermos a falar de um problema de regressão, ou seja, a variável numérica, por exemplo, com base na MEN. Ok? Um previu que as vendas são 1000, 2000, não vou pôr muitos is, quais as aspas, 1000, 1100, 1100, 1050, se calhar porque não vou dizer uma média dos três. Portanto, isto é a abordagem ensemble. Ok? Porque está muito bem bom e é também muito trabalhado. Também não vos falei do Deep Learning, também é uma ocorrente atual nas redes neuronais, ou seja, tem muitas camadas, tem muitos neurônios aqui. Portanto, aumenta a complexidade extraordinariamente, mas também é uma tendência atual no livro. Pronto. E para finalizar, dizer, ok, nós estamos a treinar os modelos, mas como é que percebemos se eles são bons ou não? Isso, a estratégia mais simples é, ele divide o dataset em treino e em teste. Habitualmente, há as regras do 80-20, 70-30, o que é, treino com 80% dos dados e vejo o quão bom é o meu modelo nos restantes 30, eu disse 80, não sei. Por exemplo, 80, pego nos restantes 20 para perceber o quão bom é o modelo, uma vez que eu conheço, de facto, o que aconteceu. Isto é assim que a abordagem é bem simples, é a holdout strategy. A outra, o que é mais popular, ou o que eu diria que é mais recomendado, é o uso do cross-fold validation, de uma forma simples, cross-fold validation. Eu tenho o meu dataset e vou dividindo em diferentes partições, vamos dizer assim. E, em particular, se pegarmos aqui, são, exato, 4. Quatro, quão e a holdout validation sendo o quão igual a 4. Eu vou dividir o meu dataset em 4 quartos. Então, o que é que vou fazer? Numa primeira fase, treino o modelo com 3 quartos dos dados e testo no restante 1 quarto. Na segunda, a interação, testo, vá, nesta parte, eu corro com este, treino com este e com os restantes e testo neste. E assim sucessivamente. Ou seja, no fundo eu tenho, eu avalii quatro vezes o meu modelo. O modelo, a fusão desta performance, dá-me a performance final do modelo. Perguntam, porquê que isto é mais interessante? É mais interessante porque, de alguma forma, eu não estou a ficar enviesado pela possibilidade de até ter uma amostragem conveniente no 80-20, por exemplo. Imaginem que a partição 20 é muito fácil de classificar, ou seja, são instâncias muito fáceis de classificar. Agora, vou estar a sobreestimar a capacidade do meu modelo, não é? Aqui, ganha uma robustas porque eu vou dizer isto várias vezes. Também é evento justo quando eu tenho um dataset pequenino. Está bem? Pronto. E, pronto. Em termos de avaliação. Acho que já estou estendendo. Já estou a estar de acordo. Não, não posso. Sim? Pronto. Falando um bocadinho só, então, também ainda da avaliação do desempenho. Isto já deverá ser profissional em diário, mas referir a matriz de confusão. O que é que temos aqui? Matriz de confusão. Por um lado, confronto os valores previstos com os valores atuais. Isto para modelos de classificação. Imaginem, de positiva vamos assumir que a máquina falhar. De facto, a máquina falhou e o meu modelo previu que ia falhar. Isto é um true positive. Previu que é positivo e, de facto, é true positive. Acontece efetivamente. Isto é algo positivo, não é? Aqui, true negative. O modelo previu que não iria falhar a máquina e, de facto, não falhou. True negative. Portanto, a diagonal é algo positivo. Naturalmente, esta diagonal é algo positivo. Estes são elementos que não são tão interessantes. Portanto, a medida mais simples será o que nós chamamos de accuracy. Portanto, o quão... Eu não gosto muito de dizer porque tem que ser para o momento, porque a exatidade também é usada neste contexto. Mas pronto. Portanto, o somador diz, dividido por tudo, dá-nos a accuracy do modelo. Ok? Eu acho que vou avançar aquilo que é um bocadinho técnico. Portanto, em termos gerais, trabalhamos com estes indicadores. O que é que nós tínhamos, em termos de contexto? Não sei se sabem exatamente, mas nós trabalhamos com um cliente de... Posso dizer? Não posso? O cliente de mistério. O cliente de mistério. O cliente de mistério. O cliente de mistério, que tinha uma área de extrusão e uma área de torção. Sendo que a extrusão, antes de ir à torção. Pronto. Oito máquinas, então tem uma máquina ali na torção. Pronto. Lá está. Nós não tínhamos propriamente o cliente do nosso lado a dizer, ok, eu tenho este projeto... Projeto não, desculpem. Este problema em mente, fomos nós que fomos a estar a perceber o que é que poderia ser um potencial problema para a organização. Então, definimos como a ideia seria, o nosso objetivo é antecipar não conformidades, tendo em conta as características técnicas do produto a ser produzido e dar uma forma a algumas condições de operação que também tínhamos em mãos. Portanto, foi este o nosso objetivo. Ok? Em termos de data sete, ou portanto, e agora percebendo um bocadinho que é isto da classificação, que nós definimos foi, ok, 1 é uma não conformidade, 0 é uma conformidade. Portanto, nós fomos sempre a perceber isto. O que é que serão as causas, ou de que forma é que nós poderemos prever, então, se será conforme ou não. Fizemos isto, quer para a máquina de extrusão, quer para a máquina de extrusão. Na extrusão, trabalhamos com as máquinas, desculpem, as variáveis que acreditamos que seriam os elementos preditivos, qual a máquina na qual aquele produto foi extrudido, qual foi o operador, qual foi o turno, portanto, agora já tem que ver com a espessura do fio em si, portanto, um conjunto de características técnicas, a capacidade de não sei exatamente o que é, a cor, o tipo de papel, portanto, aqui o acabamento, portanto, um conjunto de variáveis que caracterizam o produto em si e a sua operação. Ok? E depois ao nível da extrusão, uma coisa relativamente similar. Portanto, a ideia é elencar as variáveis que, a partir daí, têm algum poder preditivo, que nós poderão responder ao que são os problemas de qualidade da organização. Ok? Houve tudo isso. Portanto, houve aqui um trabalho de pré-processamento dos dados que foi, de alguma forma, numeroso. Implementamos tudo isto em R. Há, naturalmente, linguagens alternativas, há quem trabalha em Analytics em Python também. Há outros tipos de soluções, naturalmente. Portanto, foi em R. A opção foi tomada. Pronto, referir aqui o cariz também não balanceado do datasate, que é uma das particularidades que pode ser difícil, ou seja, nós tínhamos, por exemplo, na extrusão, tínhamos 224 mil produtos, vamos dizer assim, e desses, só 3.948 é que eram não conformes. Portanto, o não balanceamento é também um problema, não vou entrar em tantos, mas é também um problema com o qual nós temos que lidar. Pronto, feito isto e trabalhado o dataset, nós acabamos por ter estes resultados, portanto, aplicamos várias técnicas, há algumas delas nem expus, mas foram as random force que apresentaram melhores resultados. Aqui a PCC é o mesmo que o accuracy, percentage of currently classified, portanto, é aquilo que eu vos explicarei da diagonal e dividida pelo total. Portanto, um PCC de 0.8 e vamos olhar só para este, para eu saltar aquele indicador. Já na extrusão foi bastante bom, os resultados foram bastante bons, já não perdi respeito à... A extrusão, obrigatíssima. Menos bom, não é, temos aqui próximo de 50%, portanto, o 50%, como percebem, é aleatório, não é, eu acerto aleatório, portanto, nós temos que fugir desse valor. Portanto, estamos no 60%, de facto, não foi assim, muito interessante, mas, dadas as variáveis que nós tínhamos, acho que também não conseguimos fazer milagres, não é, portanto, há aqui, com certeza, outros fatores que nós não estamos a acomodar nos nossos modelos que poderão-se melhor explicar aquilo que o fenómeno ainda não conformida aos problemas de qualidade. Muito bem, era isto que eu diria para apresentar, portanto, e também com esta afirmação que eu acho que é muito valida neste contexto, portanto, todos os modelos estão errados, não é, mas, ó, mas são um uso, deixe-se, e eu espero que para os vossos clientes, alguns dos modelos que nós desenvolvemos possam ser tão negativos. Obrigada, e isto é disponível para que vocês conseguirem. Perceberam? Agora mais, já, já terminou? Obrigada.